Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone. Hoje eu começo com essas maquininhas e vou estar voando com essa máquina aqui, pessoal. Esse é o FIMI X8 SE 2022. Ele não é aquele 2020 que eu costumo voar. 2022, uma das diferenças, deixa eu ver se dá para ver aqui, 2020 para 2022, são esses sensores aqui, ele tem uma certa diferença aí. Infelizmente não estou com 2020 aqui para estar fazendo a comparação, mas é isso aí. O negócio é o seguinte, esse drone é de um cliente lá de Ilhéus. Ele mandou para fazer um reparo no gimbal. Segundo ele, o gimbal estava... na verdade ele mandou até um vídeo mostrando que o gimbal estava entortando quando posicionado para baixo. fiz alguns testes lá na empresa, ele operou normalmente... Aí eu falei com ele, ó, está ouvindo aí o gado berrando? Estou no sítio. E aí eu falei com ele, eu falei, ó, estou indo para o sítio, vou levar, fazer alguns testes lá e ver se ele vai apresentar o defeito. Então vamos fazer o voo. Já vou estar ligando ele aqui para ver se ele vai calibrar normalmente. E vamos estar fazendo um voozinho com ele. Está aí, aproximando aqui do gimbal. Vamos ver se ele vai calibrar. É normal desses drones ficar com o gimbal meio torto assim quando está desligado. Fazendo a calibração. Ok, certinho. Vou estar conectando o celular ao rádio controle. E já já estarei fazendo a decolagem aqui. Muito bem, estamos com sete satélites, mas isto é uma área coberta. Provavelmente isso aí vai estar interferindo. Vamos decolando aqui. Bastante barulhento. Dá um tempinho aqui só para pegar mais satélites. Oito satélites agora, nove. Ele já chegou até a dez e caiu, entrou no modo GPS. Como você pode observar aí, lado superior, centro superior da tela aí. Indica que o drone está em voo no modo GPS. Apesar de estar com nove satélites. Então, já que ele está no modo GPS, como você pode observar, o voozinho travado. Onze satélites agora. Vamos seguindo em frente por aqui. Para fazer aí um voo teste com o drone do nosso amigo. Vamos lá. Eu já vou fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. Acompanhando sempre os nossos vídeos. Está aí acompanhando sempre os nossos voos. Caso ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Ativa o sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Bacana? Subir um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação. E curtindo mais um show de imagem aqui em nosso canal. Imagenzinha bacana aí. Vou colocar para gravar aqui. Colocar o drone para gravar. Colocar o celular no modo avião também. Para não ficar chegando mensagens aqui. E agora sim. Seguindo em frente. Mais um voo aqui na região da Marcella. Estamos no sítio. Como você pode ver, tudo verdinho aí embaixo. Olha só que bacana, pessoal. Lembrando que esse voo é para estar testando aí o... A câmera do drone. O gimbal de imagem. Segundo o proprietário do drone. Ele está, quando vira para baixo. Ele começa a entortar. Ele até fez um vídeo, mandou para mim. E eu vi que realmente estava desse jeito. Olha só. Virei aqui completamente para baixo. Vou voltar novamente. Ver se ela vai entortar. Tudo certinho. É isso aí. Vamos seguir em frente. Fazendo esse voo exploratório. Aqui no nosso sítio. Olha só. Tudo verdinho. Depois de um período aí bastante seco. Estamos curtindo mais uma vez aí essa paisagem. Bem verde. Aqui na nossa região. Vamos seguindo por aqui. Olha só. Que tal chegar lá naquele morro. Aproveitando. Já testando a distância desse drone. É o FIMI X8 SE 2022 da Xiaomi. Eu já fiz alguns voos aqui com o 2020. É uma das nossas aeronaves. Esse 2022 é a primeira vez que eu estou voando com ele. Então vamos seguindo em frente por aqui. Vamos chegar até o topo do morro. Vamos lá. Gimbo menos 2.6. Ele está um pouco para baixo. Vou alinhar ele aqui. Colocar aqui na posição zero. E seguimos em frente aqui. Assim que estiver aproximando do morro. Eu vou começar a subir. Olha só. Que imagem pessoal. Que imagem. Vamos compartilhando aí nesse nosso voo de hoje. Está aparecendo aqui para mim uma bússola interferiu. O que é normal desses drones pessoal. No 2018 e 2020. Aparece sempre aí essa mensagem. Bússola interferiu. Por favor. Vou com cuidado. O 2022. Pelo visto. Não foi corrigido. Ele continua aí apresentando aí essa mesma. Essa mesma mensagem. E vamos subindo um pouco mais aqui. E aí eu recebi aqui uma outra mensagem. Mensagem dizendo que o drone atingiu aí a distância máxima. Ele está programado para um quilômetro. E eu não observei. 999 metros. Ele já bloqueou aí. Deixa eu tentar mudar aqui. Faz tanto tempo que eu voei com esse drone. Que eu não sei nem que eu vou conseguir fazer essa alteração aqui em voo. Mas deixa eu ver aqui. Ok. Ele estava com limite de distância aí de um quilômetro. Eu alterei e coloquei sem limites. E vamos seguindo aqui. Para compartilhar com vocês imagens dessa área aqui. Olha só que bacana pessoal. Top demais. Como eu falei choveu bastante aí nos últimos dias. Na verdade hoje choveu bastante aqui também. Aí vamos seguindo aqui compartilhando essas imagens. Olha só. Esse contraste aí do morro com esse branco aí ao fundo da neblina. Top demais. Olha só. Vamos fazendo essa aproximação. Temos uma torre aqui em cima. Uma coisa que eu estou achando legal é o sinal desse drone. Em comparação ao 22. Ele deu uma melhorada boa. Na qualidade de sinal do rádio com drone. E olha só que imagem pessoal. Na medida que vamos chegando aqui. Você vai observando aí essa imagem bacana aqui de cima. Top demais. Olha só. Vamos fazer uma órbita aqui. Fazendo esse giro aqui. Olha só que imagem. E aí. Vale um joinha. Vale um like. E aproveitando. Fazendo aquele pedido. Mais uma vez. Fazendo aquele pedido que é sempre importante. Acompanha sempre os nossos vídeos. Está aí sempre acompanhando os nossos voos. Ou está acompanhando pela primeira vez. Já aproveita e taca o dedo no like. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho de notificações. Para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Bacana. Siga-nos no Instagram. Arroba ps.drone. Olha só que top. Estou fazendo esse giro aqui pessoal. Mas estou fazendo o giro com bastante atenção. Vê que eu estou acima da altura da torre aí. Porque se caso o drone perder o sinal. Ele vai voltar. Passar aí sobre a torre. E está fazendo aí o retorno. Quer saber onde eu estou? Vou concluir esse giro aqui. Vou alinhar o drone aqui. Na direção que eu estou. Para você ver. Olha só que imagem. Abrindo um pouco a imagem aqui. Você vai ver esse horizonte bacana. Top demais. Hein pessoal. Show de bola. Eu estou daquele lado de lá pessoal. Não chegou ainda. Agora sim. Vou alinhar aqui no centro da tela. O local que eu estou. E aí. Vale um joinha por essa imagem. Eu estou lá naquele ponto. Colocar uma setinha. Lá no ponto onde eu estou. Top demais. Deixa eu fazer um zoom aqui. Deixa eu ver se melhorou aí. O zoom desse drone. Em comparação ao. Ao 22. Ao 20. 22 é esse aqui. Estou lá. Colocando a setinha. Estou naquele pontinho lá. Se eu colocar a imagem aqui. Da telemetria do drone. Vai aparecer um H. Que inclusive é novidade. Nesse 2022. No 2020. Não tinha esse H. Que exatamente marca aí. O ponto da decolagem. O ponto onde você. Decolou o drone. Seguindo aqui com o nosso giro. E aí você vai observando. Essa imagem bacana. Aqui no nosso canal. PS.drone. Hoje voando com o. Firme X8 SE 2022. 2022 da Xiaomi. Olha só que imagem. Vou fazer o seguinte. Vou mandar a câmera. Mais uma vez para baixo. Para fazer aquele teste. Ver se o gimbal vai entortar. Se vai ficar normal. Totalmente para baixo. Voltando aqui. A impressão que está bem pertinho da pedra. Não pessoal. Estou com a altura segura aqui. Voltando mais uma vez. Alinhando a câmera. Vou alinhar aqui na posição zero. E alinhando na posição zero. Você vai ver um horizonte aí. Olha só pessoal. A altura que nós estamos. Top demais. Olha só que imagem. Baixando mais uma vez aqui. Vamos. Seguindo. Ou melhor. Antes de seguir. Que tal fazer um giro aqui. Nessa altura. Fazer um giro aqui. Vai ficar top demais pessoal. Olha só. Fazer um giro aqui. Girando um pouco mais rápido. Para ganharmos tempo. E aí você vai curtindo essa imagem. Olha só que imagem. Olá pessoal. Minha amiga Rita. A missionária Rita. E o seu esposo. O evangelista Robson. Lá na rua da banca. Lá em GQS. Sempre acompanhando os nossos vídeos. Sempre acompanhando os vídeos do PS. Bacana demais. Saber que vocês estão aí do outro lado. Curtindo nossos vídeos. Curtindo nosso trabalho. Eu fico feliz. Quando eu recebo. Aí umas mensagens. Os amigos aí. Que comentam aí. Nos nossos stories. Dizendo que está sempre. Acompanhando os nossos vídeos. Pessoas que fazem fotos e vídeos. Aí acompanhando aí. Os voos do PS. É muito bacana. Muito bacana. Saber que vocês estão aí do outro lado. Curtindo nosso trabalho. Isso só nos incentiva. A estar trabalhando a cada dia. Para estar. Levando até vocês. Imagens de qualidade. Conteúdos de qualidade. Vídeos como esse. Que vamos compartilhando. Em nosso voo de hoje. Grande barato do drone é esse. Que até em um voo teste. Como esse que estamos fazendo. Você curte imagens bacanas. Como essas que vamos compartilhando com vocês. Nesse voo de hoje. Olha só pessoal. É como se as nuvens tivessem baixado. Top demais. Essa neblina. Entre a vegetação. É top demais. Vamos seguindo aqui. Já voltando. Para fazer o nosso pouso. Estou agora com 10 minutos de gravação. O vídeo já está com mais de 10. Porque tivemos aí a introdução do vídeo. Quando eu estava mostrando o drone. E também voei aí alguns minutos. Antes de iniciarmos a gravação no cartão de memória. Vamos descendo aqui. Seguindo em frente. Seguindo em frente. E descendo. Olha só que bacana. No especial ao meu amigo Leto. Sempre acompanhando os nossos vídeos. Lá do Paraná. Também no Paraná. O meu amigo Hélio Barbosa. Lá da cidade de Paraná. Vai ir. Não perde um voo do PS. O Hélio Barbosa que também tem um canal no YouTube. Canal Hélio Barbosa. Também o meu amigo Netão Tu. Avenida do canal Netão Tu. Avenidas e Rodovias. Sempre acompanhando os nossos vídeos. Isso é bacana demais. O Junei Passos. O Gilmar Lisboa. Galera de GQ. Que também tem canal no YouTube. Ed Iglesias. Canal Universo Feminino. Como eu falei. Essa é a região da Marcela. Tenho vários voos. Que faço aqui. Inclusive os nossos voos treinos. Fazemos por aqui. Em uma época como essa. Olha só. Choveu bastante. E aí você vê aí. Bastante água aí embaixo. Top demais. Esse verde. É demais. Quem gosta de curtir esse verde. Ele comenta sempre que faço esses voos aí. Filmando essas áreas verdes. É o meu amigo Zeca. Lá de Salvador. O José Câmeras. Popular Zeca. Ele curte bastante aí. Esses vídeos aí na zona rural. Com esse verde bacana. Vamos seguindo em frente aqui. A impressão que o drone está indo bem lento. Na verdade está com uma certa velocidade pessoal. Estou voando agora a 13 metros por segundo. É isso aí. 13 metros por segundo. Vamos seguindo aqui. Já baixando para fazer o nosso pouso. Sempre agradecendo a todos vocês. Que tem nos apoiado no canal. A você que tem curtido. Compartilhado os nossos vídeos. Sempre bom estar fazendo esses voos. Compartilhando com vocês. E estar interagindo com vocês. Através dos comentários. As pessoas que sempre deixam comentários aí. Isso é muito importante aí. Para o crescimento do canal. Tá pessoal. Quando você deixa um like. Deixa um comentário. Gostou do vídeo? Deixa no comentário aí. Não gostou? Não ficou legal? Deixa no comentário também. Vamos trabalhar. Para melhorar aí nos próximos. Olha só pessoal. Cheguei aqui no sítio e não fui lá embaixo. E agora que estou olhando pessoal. Tudo alagado aí embaixo. Olha só que bacana pessoal. Tivemos aí um período bastante seco. E agora ver que está assim. É legal demais. Bastante água aí. Isso é top demais. Água à vontade. Eu tive um comentário de uma pessoa. Que falou que na região que ele mora. Às vezes. Eles passam dias sem tomar banho. E não é por opção pessoal. É falta de água mesmo. E estar num lugar como esse. Onde chove bastante. Água à vontade. É motivo para agradecermos a Deus. Que muitas vezes. Por mais que agradecemos. Ou que achamos que agradecemos. Ainda é pouco. Muitas vezes reclamamos tanto. Por aquilo que não temos. Reclamamos tanto. Por aquilo que ainda não chegou. E esquecemos de agradecer a Deus. Pelo que ele tem feito. E você. Tem agradecido a Deus? Pense nisso. Vamos. Já chegando aqui. Descendo para fazer o nosso pouso. Mais uma vez agradecendo a todos. Esse foi o nosso voo de hoje. Estou aqui embaixo. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Música